Nós estamos gravando aqui hoje, como eu já falei, no Hotel Sombra e Água Fresca. Dê uma olhada aí pra vocês conhecerem como é esse hotel, que maravilha que é ele. Olha só! Espero que vocês tenham gostado aí do hotel. Realmente, vocês aí do Maranhão, Piauí, Alagoas, até mesmo do Rio Grande do Norte, venham fazer uma visita aqui no hotel. Vocês vão ficar encantados. Venham se hospedar. Aqui tem uma suíte, gente, a 00, que é um negócio do outro mundo.